Oi gente, tudo bem? E aí? Hoje a gente veio visitar Cosmos Turismo aqui de Jaraguá do Sul. Por quê, Carol? O que vocês estão fazendo aí? Gente, tá rolando uma super promoção pra Cosmos Turismo, que a Rádio Jaraguá vai levar você, ué, é você, pode ser você, e mais um acompanhante, pra quê? Pra assistir o seu time do coração em uma partida do Brasileirão. Ah, Carol, mas meu time vai jogar lá na Bahia, a gente leva você. Ah, meu time joga lá no Acre, a gente leva você, em parceria com a Cosmos Turismo. Tem passagem aérea por nossa conta, tem os ingressos do time também, lá pra você entrar no estádio, assistir com todo mundo. A hospedagem, você não vai ficar sem teto não, tá bom? A gente tá aqui com o Kilian, que é o diretor, proprietário, chefe, master da Cosmos Turismo. Tudo bem, Kilian? Tudo bem, bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia a todo o pessoal da rádio, em parceria aqui com a Cosmos, eu tô muito feliz com essa promoção. Então, você tem que mandar o áudio lá pra rádio, né, os telefones estão nas redes sociais, no WhatsApp. Mande o áudio pro WhatsApp, dizendo por que você merece assistir um jogo do time do seu coração. Então, a gente tá bem empolgado, a rádio tá muito empolgada, os ouvintes estão empolgados, tá bombando aí as mensagens e faça o melhor, porque é um momento que vai ser legal com você e o seu acompanhante pra ir lá assistir um jogo do time do seu coração. Quem sabe um corintiano, né? Mas por que logo um corintiano? Porque é o meu time do meu coração. Ah, tá bom. Você já assistiu o Corinthians jogando? Já assisti, é muito legal, é um jogo muito legal. Se for ainda lá na Arena, em Itaquera, é fantástico, né? Então, claro que a gente vai querer que o presenteado, que o merecedor vá assistir o seu jogo, de repente, na casa. Já pensou? Do dia, assisti um jogo do Flamengo no Maracanã, assisti um jogo do Fluminense no Maracanã, assisti um jogo do São Paulo lá no Célio do Morumbi, olha que legal. Bacana demais, só podia ser um presente da Rádio Aragua. Pra participar é moleza, hein, gente? Manda uma mensagem de voz, vai lá, toma uma aguinha, dá aquele up na garganta e grava aí. Usa a sua criatividade, né, Kília? Exatamente. Busca aí no seu interior toda aquela vontade. Ah, chega domingão à tarde, vai lá assistir o jogo na TV. Você vai assistir pessoalmente ao vivasso e como acompanhante. A gente pode levar o filhão, pode levar a esposa. O irmão, o amigo, o pai, o que você quiser. Vai ser tudo por nossa conta, não vai sair nada do bolso. Hospedagem, passagem aérea, ingressos, é só curtir com a Rádio Araguaia e Cosmos Turismo. Exatamente. Manda mensagem de voz no S da Jaraguá, tá bom? 3371-1010. Sorteio dia 13 de novembro. Assalera e vem curtir com a sua Rádio Araguaia e Cosmos Turismo. Rádio Araguaia a gente faz pra você.